Olá, o canal da Genial Investimentos recebe hoje Jefferson Latos. Obrigada, viu, Latos, pela sua entrevista. O Latos é um trader profissional. Ele entrou no mercado com dicas de amigos, foi aprendendo, usou um método, não gostou, trocou, ganhou dinheiro, perdeu, buscou um foco para ele. Hoje ele consegue resultados consistentes e ainda ensina outras pessoas a operar no mercado, a ganhar dinheiro também, mas tem várias dicas que ele dá, não apenas de como escolher o momento certo de entrar e sair, é sobre isso que eu vou conversar aqui com o Latos. Latos, comece explicando para a gente qual é o método que você usa para operar e por que você escolheu esse método? Primeiramente, prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Obrigado pelo convite. Hoje em dia eu opero com um método que chama Tape Read, que é leitura de fluxo, basicamente. Que é uma forma de você reagir ao que acontece ao mercado, né? O mercado, segundo a segundo, está saindo o negócio e a gente analisa esses negócios que estão saindo e a gente reage a esses negócios, né? Pensa assim, basicamente, o mercado é movido por grandes players que querem fazer alguma coisa, alguns compraram, outros venderem e tudo mais. Mas dentro do que eles estão fazendo, existe toda uma movimentação na qual a gente reage a essa movimentação. A gente tira proveito da movimentação que eles estão gerando, porque é uma briga entre grandes. A gente é pequeno, a gente não tem a mesma capacidade deles, mas a gente tem a capacidade de pegar o que a gente chama, assim, de o que eles deixam na mesa. A gente reage e pega o que eles deixam na mesa. Então, a gente tira pedacinho do movimento que eles geram. Você opera, aqui no Brasil, dólar? Isso, eu opero no mercado brasileiro especificamente dólar, me especializei aqui no Brasil em dólar. E no mercado americano, na CME, eu opero petróleo e S&P. Tá, e você ensina outras pessoas a operar também. Tem quanto tempo que você já está no mercado e quantas pessoas que já passaram por você, você já ensinou a quantas pessoas? Eu estou mais ou menos no mercado há 18 anos. Em janeiro de 2019, vai fazer exatamente 19 anos, 18 anos desde a primeira vez que eu tive o primeiro contato com o mercado. E de lá para cá, a gente passou por muitas fases, né? Acho que eu brinco que eu fui, durante 8, 9 anos, consistentemente perdedor. Porque eu venho de uma fase que era muito difícil você ter bons conhecimentos do mercado, análise técnica para day trade era a única alternativa que tinha, na qual eu nunca consegui me adaptar e olha que fiz muito curso e tudo mais. E depois que eu fui para o fluxo. E nesse todo aí, são 18 anos, de fluxo são mais ou menos 8 anos. 10 como grafista e 8 como fluxo. E a minha virada foi quando eu conheci tape read, quando eu conheci fluxo. E eu leciono desde 2014, né? Comecei ajudando alguns amigos e tudo mais. Não era comercial, porque eu já vivia de mercado e queria continuar vivendo de mercado. Mas muitos amigos viam e falam, eu quero aprender o que você faz, como você faz, entender como você pensa e tudo mais. Aí eu ajudava um amigo, esse amigo comentava com outro e vinha outro. De repente começou a ficar grande a coisa, até o momento que falou, bom, vamos montar uma turma, porque não dá mais para atender individualmente cada um. E aí começou a virar turma, começou... Na verdade, a Latos, ela nunca foi planejada. A Latos nasceu sozinha. Nasceu da necessidade e da ajuda em cima de alguns amigos. E de lá para cá, de 2014 para cá, já são mais de 3 mil alunos. Mais de 3 mil alunos. Mais de 3 mil alunos. E sua formação é de TI? Minha formação é de TI. Não tem nada a ver com o mercado financeiro. Um dado interessante é que, assim, a maioria das pessoas que passam pela gente de... A gente tem várias profissões dentro do pessoal que procura a gente, que é aluno e tudo mais. Mas a maioria é TI. É TI? É TI. Por quê? TI é estressante. O TI é um mercado que tem uma rentabilidade interessante a nível de salário, mas é uma profissão muito estressante. Chega um ponto que você não aguenta mais aquilo, a pressão muito grande, que foi o que me fez decidir mudar completamente a vida. Mas o mercado também tem pressão? Tem, mas é uma pressão diferente porque todo dia é uma coisa diferente. O mercado não tem rotina. E o mercado todo dia te desafia. A TI chega a um ponto que não é mais você ter que pensar no que você está fazendo, e sim você passar muitas horas fazendo aquela mesma coisa. E o mercado não. Cada dia é um mercadão. A gente brinca que cada dia a gente mata um leão novo no mercado, porque todo dia brota um leão novo, então não tem marasmo no mercado. Apesar de ser uma profissão muito mais difícil que TI, que exige que a gente mude em vários aspectos, mas é uma profissão que te desafia todo dia. Você já falou que tem pessoas de diversas profissões, mas o que precisa para ser um bom trader? Ou um trader profissional? Que tipo de característica que você vê se a gente pudesse desenhar o trader? Então, para se tornar um trader, acho que não existe um padrão. Existe o que você quer. Primeiro de tudo, qualquer pessoa que queira se tornar trader, primeiro ela precisa saber que ela quer se tornar trader. Porque muita gente vem para o mercado financeiro achando que o mercado financeiro é um jogo, é fácil, porque muitos vendem isso. Que é uma coisa simples, fácil e tudo mais. E na verdade a pessoa começa a se deparar com uma dificuldade, uma realidade que é completamente diferente. Mercado financeiro, a primeira coisa que você tem que aprender é ser flexível. Flexível por quê? Flexível porque você vai ter que esquecer o que você era, porque você vai ter que se transformar em outra coisa. Vai ter que ser um ser humano melhor, vai ter que aprender a lidar com o erro. O ser humano não gosta de errar, ninguém gosta de simplesmente assim, se eu apontar você errou, a pessoa fala, é, eu errei mesmo, tá tudo bem. Não, geralmente a tendência é negar aquilo, você não quer aceitar o erro. E no mercado você tem que aprender a aceitar um erro e quando você errar você vai perder dinheiro. Muitos poucos aceitam isso. Você vai estar muito disposto a mudança, como eu comentei, o mercado, cada dia é um mercado. E cada dia você tem que ser uma pessoa diferente para esse mercado. Você vai ter o mercado volátil, que você tem que ser um cara mais ágil e clicar mais e ir mais para cima do mercado. Você tem o mercado parado, que é o mercado que às vezes você não dá um clique e você tem que estar bem com aquilo. Você vai ter o mercado que você vai perder dinheiro naquele dia e tem que estar tranquilo e não ter a consciência que, ou achar que você tem que dar um jeito de resolver aquilo naquele dia. Sendo que o mercado tem todo dia. Então você acaba tendo que mudar muito a sua percepção. A gente quando vem do mercado privado, a gente trabalha o mês inteiro, tem um salário no final do mês. No mercado financeiro às vezes você trabalha o mês inteiro e não tem um salário no final do mês. Pelo contrário, você perdeu dinheiro no final do mês. E muitos não conseguem lidar com isso. Então, o fato de ser profissional de mercado financeiro exige que você esqueça alguns conceitos passados. Mas o seu curso, além de ensinar a técnica, você fala sobre isso? Total. A gente brinca que é um curso para a vida, porque você precisa mudar quem você é para você ser um profissional de mercado. Não é só técnica. A técnica é a parte fácil do mercado. A parte que você se adequa até consideravelmente rápido. O problema é como você se comporta quando você está executando essa técnica. E principalmente quando o mercado vem contra você. A favor é tudo fácil. O problema é quando o mercado vem contra. Como você se comporta? Qual o seu ponto de equilíbrio? E para isso você precisa mudar muitos conceitos que você carrega para a vida. Que você cresceu. Por exemplo, um exemplo simples. No mercado financeiro, às vezes em segundos você ganha muito dinheiro. Como em segundos você pode perder muito dinheiro? Isso para o ser humano é meio complicado. A gente vem de um conceito que a gente cresce, vem dos nossos pais trabalhando muito para ganhar pouco ou um salário específico. No mercado financeiro, às vezes muito rápido você faz muito dinheiro. Como também muito rápido perde dinheiro. Então tem que ter um equilíbrio nisso aí. Você precisa aprender a se acomodar, aprender a trabalhar com isso e não se abalar. Que eu falo que é não dar soco na mesa quando você perde dinheiro e não dar soco para quando você ganha dinheiro. Isso encaixa em uma coisa que eu vi em uma entrevista que você deu. Você disse que se o mercado fosse só técnica, todo mundo ganharia dinheiro. Mas tem também o lado emocional. Como é que você passa isso para os seus alunos? Como é que você ensina a perder? Então, a gente não ensina a perder. A não desequilibrar, a não desmanchar. Eu acho que vem um pouco antes da coisa. A gente gosta de deixar claro para eles que não tem como você dar certo no mercado se você não deu certo na sua vida. E dar certo na sua vida não é ter dinheiro, ser rico. É ser feliz. Fazer as coisas que gosta, ter hobby, ter esporte, se alimentar bem. Cuidar da coisa mais importante que é a sua vida, o seu corpo, a sua mente. Se isso não está organizado, nada mais vai estar. Então, eu gosto muito de enfatizar isso. Cara, você precisa começar a cuidar da sua vida pessoal, dos seus relacionamentos. Seja com pai, com esposa, com mulher, com filho, seja com quem for. Como que é o seu relacionamento com a sua saúde, com a sua alimentação, com esporte. Para depois começar. Primeiro, o mercado exige que você seja muito disciplinado. Mas se você não é disciplinado na sua vida, impossível você ser disciplinado no mercado. Porque é a sua vida envolvida no mercado. E no mercado você tem um peso maior, que é o peso do dinheiro. E o dinheiro mexe completamente com a cabeça do ser humano. Então, se você não estiver equilibrado pessoalmente, você não vai estar equilibrado dentro do mercado. Então, a gente começa com equilíbrio na vida. A gente vai, a pessoa aprende o que é mercado, aprende tudo o que é necessário, como eu penso e como o mercado é. Mas também ele aprende a buscar organizar a sua vida, em todos os aspectos. E como é que você ensina a hora de parar de operar naquele dia? Porque o cara está operando, aí ele começa a perder dinheiro e fala, não, eu não vou parar enquanto eu não recuperar aquilo que eu perdi. Tem hora que é melhor parar e assumir aquele erro e esperar o dia seguinte, não é? Como é que você sabe a hora de parar? Tem que voltar um pouquinho na situação. Quando a gente fala de mercado financeiro, a gente fala de liberdade, que é o que a maioria busca quando vem para o mercado financeiro. E a liberdade tanto financeira, mas quanto a liberdade pessoal, de tempo. E o ser humano não nasceu para ter liberdade, por incrível que pareça. Por quê? A gente, no mundo corporativo, a gente tem chefe, quem direciona o que eu faço, o que eu não faço. E no mercado financeiro não tem isso. Basta você ter dinheiro na corretora, uma plataforma, é você e o mercado. Então, isso acaba te deixando sem regras. Então, o que a gente busca fazer é criar regras para você seguir, que é o que a gente chama de um plano, o plano de trade. Que nesse plano está muito bem especificado quais são os limites de ganho e quais são os seus limites de perda. Você entra para o mercado sabendo o quanto você aceita perder naquele dia e quais são os motivos, o que vai acontecer no mercado que vai fazer você parar. Ou seja, os erros que você precisa cometer, bem especificados para você poder parar, assim como qual é o seu objetivo no dia. Porque se você não tem um objetivo financeiro, digamos um exemplo, eu quero, a minha ideia no mercado é fazer mil reais hoje. Eu preciso saber que eu fui fazer mil reais, não é simplesmente o que você vai fazer no mercado, ah, fui fazer dinheiro, quanto? Não sei. Quanto o mercado oferecer. Se você não sabe o que você está buscando, você não sabe onde você quer chegar. Se você não sabe onde quer chegar, você não tem limite. E aí isso entra, isso envolve tanto o ganho quanto a perda. Então, a gente acaba ensinando, isso mudou muito a minha vida também, que eu já fui um cara que entrava no mercado e só parava de perder quando a corretora miserava ou quando acabava o dinheiro da conta. Que é o que acontece com muitos iniciantes que entram no mercado sem conhecimento. Que buscam primeiro colocar o dinheiro lá na corretora sem saber o que está fazendo e aí depois que perdem muito dinheiro vão atrás de conhecimento. E a ideia central é que você primeiro busque conhecimento, saiba o que você está fazendo lá dentro e saiba quais são os seus limites. Que aí entra o plano de trade que está bem especificado. Apesar que seguir esse plano, apesar de ser uma coisa muito simples, porque basicamente um plano de trade tem o quê? Quanto você está buscando de meta financeira, quanto você aceita perder no dia e quais são os seus parâmetros de quantos contratos vai operar, quantos stops você vai tomar no dia e perder e por aí vai. Tem uma coisa que eu gosto muito que é a autoavaliação, que é todo dia antes de você ir para o mercado, você se avaliar. Como eu estou? Dormi bem? Estou cansado? Não estou cansado? Estou com algum problema que está me incomodando e que talvez possa refletir no mercado? Aí nesse momento é melhor não ir? É melhor não ir. É melhor não ir, porque o ser humano tem a mania de externar as coisas. Então, por exemplo, se eu tenho um problema, parece que o mundo tem um problema junto comigo. Então eu vou brigar com a esposa, vou brigar com o cachorro, vou brigar com o taxista na rua. Qualquer coisa vai ser um motivador para eu brigar. Só que assim, no mercado, quando você tenta descontar suas frustrações ou algum problema que você tem nele, isso vira resultado negativo, perda financeira. Mas esse plano de trade que você falou, de colocar os limites de ganho e de perda, você ajuda os seus alunos a montar? Sim, eles aprendem a montar, mais que isso, eles aprendem a seguir, porque montar é a coisa mais simples do mundo. Seguir é a coisa mais difícil de todas, que parece, ah não, só regrinhas básicas ali. Quando envolve todo o emocional financeiro do seu dinheiro envolvido no mercado, tudo muda. E aí meio que seguir regra fica um negócio super complicado. Mas quem está aqui nos assistindo, ainda não teve o prazer de fazer seu curso e quer umas dicas para poder montar esse plano. O que tem que ter nesse plano? Como é que faz para montar? Basicamente nesse plano tem que ter o quê? Qual a sua meta financeira do dia? Só que tem que ser uma meta realista, não adianta todo mundo que ia ganhar 50 mil reais por dia. Mas nem todo mundo tem capacidade para isso. Então, tem que ter uma meta realista, dentro do padrão que você possa operar. Tem que ter muito consciente quantos contratos eu vou operar para chegar naquela meta. O item mais importante na minha opinião do plano é, quanto eu aceito perder nesse dia e paro? Porque muita gente não sabe parar, é o que mais acontece. Todo mundo, quando está ganhando é lindo, mas quando está perdendo não aceita, quer recuperar. E aquela perda vira 10 vezes pior, que é o que eu sempre digo, a primeira perda é a melhor. Sempre é a melhor. Então, a gente ensina isso e é muito importante. Basicamente, três regrinhas básicas. Quantos contratos eu vou operar? Qual a minha meta de ganho? Qual a minha meta de perda? Chegou, principalmente quando a gente fala de meta de ganho ou de perda, chegou num dos dois, seu dia está feito. E tem que parar. Independente de tudo. Pode falar, mas meu dia está feito, perdendo o dia? Tá, você seguiu sua regra, você fez um plano. E você executou esse plano. Nem todo dia a gente faz dinheiro. Tem dia que a gente perda dinheiro. Mas foi só mais um dia de mercado. Não é o último dia de mercado. E muita gente encara como se fosse o último dia de mercado da vida. E aí vai para o all-in. E quem ganha sempre é o mercado. Obrigada, Latos. Olha, essa foi a primeira parte da entrevista com o Latos. Na semana que vem vai ter a segunda parte. Você que está gostando, então, continue aqui acompanhando o canal da Genial. Se inscreva no canal. Marque o sininho para você receber a notificação da segunda parte da entrevista com o Latos. E muito mais. A gente te espera. Até já. Tchau. 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 Tchau.